Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a renovar bonecas assim, ó. Velhinha, sujinha, cabelo ressecado, sem brilho. Tá vendo? Essa aqui também. Olha o cabelo como tá gostado, que é esse cabelo. Muito ressecado, tá vendo? Bem, vamos começar. Eu já tinha botado dois aqui de molho, eu botei essa quantidade aqui, né, pra essas quatro bonecas, de sabão em pó. Tá botando um pouquinho de água, misturando bem. Agora vamos mergulhar a boneca lá dentro. Vou botar aqui a outra também. Agora vamos deixar aqui de molho, lá em duas horas. Já misturei bem, agora vou deixar aqui de molho. Não mais fregar no som o cabelo, tá? Tá? Pronto, vou deixar aqui descansando aqui por duas horas, pessoal. Aqui, pessoal, passada aqui as duas horas, nós vamos escovar elas. Principalmente o cabelo, né? Aqui, pessoal, passada aqui. Aqui, pessoal, deixei quatro horas de molho, né, o total. Agora vamos lavar. Já tá colocando elas pra secar no sol. É. Vou lavar aqui pra mostrar pra vocês. Aqui já lavei pra tirar o sabão em pó delas. Agora eu vou pôr no sol pra secar. Não, você já nota que já tá com um brilhozinho no cabelo. Vou botar lá no sol pra secar, pessoal. Olha, pessoal, como ficou o cabelo das bonecas. Mas eu vou também ficar limpinhas. Vou girar aqui pra vocês verem. Agora eu vou botar penteando aqui pra vocês verem. Vou botar usando aqui o pente, né? O pente fino. Vou botar usando aqui também um creme. Esse aqui, portanto faz. Qualquer creme. Eu vou botar usando esse aqui mesmo. Vou botar aqui, um pouquinho. Não tá passando assim. Espalha bastante, tá? Agora eu vou botar usando o pente. Tá passando devagarzinho. Olha, pessoal, já acabei aqui de pentear essa. Olha que bonitinho que fica. Tá vendo como fica brilhoso. Olha, lisinho. Eu vou botar fazendo aqui nem as outras também. Aqui agora é essa daqui, ó. E a mesma coisa. Faço o creme, espalho um pouco na mão. Bem pouquinho mesmo. Não precisa botar muito não. O cabelo não é muito grande, tá vendo? Agora eu passo o pente. Mais uma terminada. Olha que bonitinho que ficou. Agora a última é essa daqui. Esse aqui tá brabo o cabelo dela, tá vendo? A mesma coisa. Passar o creme. Espalhando. E agora penteando. E agora penteando. Fica bem brilhoso, ó. Fica lindo, tá vendo? O cabelo tava seco, ressecado, né? Horrível. Diferença, tá vendo, pessoal? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Dessa dica pra renovar o cabelo do Iboneca. Espero que tenha gostado, tá? Se inscreva no canal. Se você não for inscrito, deixe seu like. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.